Boa lei, a minha tropa Eu ando bem, bem Elegais, corre com o Mercedes-Benz Regra tá só que nós tamo no topo Tipo o Jada na NBA Mercedes-Benz NBA 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 Na quadra, de Stark, Lebron Stephon Kahn NBA, NBA, em Dubai Nós tamo bem Na quadra, de Stark, Lebron Stephon Kahn NBA, NBA, em Dubai Nós tamo bem Rico igual Tony Stark Amadura de ouro Rico igual Tony Stark Amadura de ouro É Atividade no comando É só galáctico de terno O mundo é nosso e nada mais É Atividade no comando É só galáctico de terno É O mundo é nosso e nada mais É Tô além Com a minha tropa Eu ando bem Eu ando bem Yeah Yeah Mercedes-Benz NBA 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 Pulei no baile de Jordan Ela me olha Destaque do time Marcando ponto e jogando Muito fácil Dropando fogo Sem chance pra adversário Ei Ei De quebrado Faço isso eu faço Tão andado Ela tá andado Tão na pista Nego, eu tô suave Não pega nada Se atrasa lado Entende que eu tô pra frente Correndo ligeiro Se sabe Como é que fica Tato pouco mesmo Ei Então se liga Com cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Se inscreva no canal.